Fala meus queridos e queridas, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje nosso vídeozito maravilhoso de promoções, boas promoções aí de final de ano, Natal, Ano Novo. Vamos falar aqui nas principais plataformas. Antes de começar o vídeo eu quero falar da edição de colecionador de Cyberpunk 2077, que você pode participar lá. Se você não quiser a edição de colecionador, caso você vença, você pode escolher entre o valor da própria edição de colecionador. Lembrando que só coloque seu nome lá, só confirme se você for participar de fato, o link é o primeiro da descrição. E se você quer ganhar um pacote de jogos aí para a sua plataforma favorita, nesse ano novo, acesse o primeiro link na descrição para você participar. Esse é 100% de graça, tá? Tá aí na descrição cada plataforma que você quiser participar ou se você quiser participar nas três plataformas. Sinta-se à vontade, acesse aí e vambora para o vídeo. Na Epic também está rolando promoções lá, não vou falar delas aqui, mas vale dar uma olhada. E se for comprar, usa o cupom Rádio Sama94, que também vai estar ajudando muito o canal aqui. Vamos para a promoção então, começando na Steam. Começando por Monster Hunter World, que está custando 46 reais. Está bem barato para um jogo que é extremamente vivo até os dias de hoje, que tem muita coisa para fazer. E é um jogo que tem uma variedade de replay quase infinita. É um jogo basicamente infinito, sério. Porque você tem uma variedade absurda de armas, de armaduras, de builds que você pode fazer. Se quiser mudar, você simplesmente muda. Não se torna enjoativo. Eu tenho para mais de 200 horas Monster Hunter e isso é pouco. Tem gente que tem mil mais que isso. É um jogo realmente muito bom, que você vai pagar barato. E você vai jogar por muito tempo, se for um estilo de jogo que você curta. Porque é um jogo muito divertido, mas lá para o final você vai repetir mais. Você vai ter aquele grind, aquele farm. Mas é um jogo excelente, cara. Eu fiquei viciado do início ao fim a jogar isso aqui. Joguei muito mais que o fim do jogo. E realmente está um preço muito bom para um jogo ótimo. Também temos Dark Souls 3 por quarentinha. Está 40 reais. Dark Souls 3 dispensa comentários. Jogo Souls. Dark Souls 3 é o último da trilogia. É um jogo muito bom também. É um jogo que ainda tem bastante gente que joga. Então não vai faltar a gente poder te ajudar em um co-op. Ou você fazer um PVP. Fora o conteúdo em si do jogo que é muito bom. Dark Souls. Eu sou meio suspeito, mas é muito bom. Dark Souls está um preço bem barato. Agora indo para os joguinhos um pouco mais desconhecidos. Temos Papers, Please custando 8 reais. Papers, Please é um jogo muito diferente do que você vai ver. Porque você fica no controle de migração ali. Então você tem que conferir se o passaporte da pessoa ali cumpre os requisitos. Se está certo para ele poder passar na fronteira do país. Se não, você se ferra. Você pode se ferrar se você fizer coisa errada. Você deixar a gente ali impostora, entre aspas, passar. Porque você tem sua família para alimentar. Então você trabalha, você ganha um salário para alimentar sua família. Você precisa ir analisando o passaporte das pessoas para ver se está certo. E essa dificuldade obviamente vai aumentando. Um jogo bem diferentinho. Mas cara, é muito divertido jogar. Sério, é uma parada diferente, mas que você vicia. Temos também Katana Zero custando 17 reais. Um jogo indie excelente com um combate fenomenal. Um jogo de plataforma aqui onde você controla um personagem que pode controlar o tempo. Isso é bem divertido e isso dá uma abordagem para o jogo insanamente legal. Deixando ali com o barulhento e podendo refletir balas. É um bagulho excelente. E é um jogo que foi feito acho que por uma pessoa. E que cara, é insano como conseguiram colocar uma qualidade excelente nesse jogo. E por último aqui na Steam nós temos Payday 2. Todo mundo faz essa piadinha ainda. Porque eu não aguento mais piada de Payday. Enfim. Esse jogo, ele é um jogo focado ali em você bolar assaltos. Então você vai bolar, invadir, fazer missões relacionadas a assaltos. É um jogo basicamente focado nisso. Ele está 2 reais. Cara, 2 reais está quase de graça o jogo. Tudo bem que ele não é um jogo tão novo. Mas ele é divertido. Mas eu recomendo você jogar com amigos. Se você for jogar sozinho, não é legal. O jogo é bom para jogar com amigos. 2 ou 3 amigos, vale a pena. E por 2 reais você pode até presentear seu amigo. Dependendo aí do seu din dinzinho, né? Presentear e jogar com amigos. Porque realmente é um jogo bem divertido. Eu joguei bastante já esse aqui com amigos. E agora indo para o PS4. Para quem curte jogos de lutas aí, nós temos o Tekken 7. Que está com 80% de desconto, custando 40 reais. Tekken é um jogo de luta com personagens bem marcantes. E agora trazendo várias novas mecânicas no Tekken 7. Um jogo muito divertido. Principalmente para os amantes aí de joguitos de luta. Ele não decepciona. Faz muito bem o deverzinho de casa. Outro jogo que estava bem baratinho na Steam. Eu trouxe acho que no último vídeo de promoção. E agora ele entrou em promoção também na PS4. É o Celeste. Está custando 27 reais apenas. E é um jogo excelente. Onde você vai contra a Madeline para escalar a montanha. Onde basicamente é um jogo que você vai passar por obstáculos. Um jogo que não se torna enjoativo. Porque cada vez ele vai acrescentando ali mais coisas. As mecânicas novas na gameplay para você ir passando. Ele é um jogo tecnicamente difícil. Um jogo que você tenta muito até você conseguir passar. Mas não é frustrante em nenhum momento. Então é excelente esse jogo. É muito bom. Outro jogo que nós temos aqui é o The Messenger. Está custando 49 reais. Esse jogo tem um senso de humor insano. É muito engraçado você ver os diálogos desse jogo. Fora a sua mecânica. Que ele começa como um jogo que parece de plataforma. Naquelas formas mais ali 8 bits. E depois ele muda totalmente. Evolui graficamente para uma outra coisa. Onde se ele se torna um Metroidvania. É bem legal esse jogo também. Ele é bem hardcore. Mas é muito gostoso de se jogar. E também recomendo um bom jogo. E por último no PS4 temos Ni no Kuni 2. Que está custando 51 reais. Ni no Kuni é um jogo de RPG excelente. Com uma história excelente. Com um sistema de combate muito bom. Para quem não curte muito por turnos aqui. Ele é um jogo de ação. Embora você entre em uma arena. Quando você encontra um inimigo. Tudo ali é feito em tempo real. Então para quem não curte muito o JRPG com turnos. Ele é muito interessante. O único porém é que ele não tem legendas em português. Até pelo menos quando eu joguei. Eu pesquisei e parece que não tem mesmo. Então se você não entende. Eu não recomendo. Porque você não vai entender. A história é uma coisa muito importante para esse jogo. Então fica meu alerta aqui. Mas é um jogo muito legal também. Vale mencionar que o jogo que eu falei também. O Dark Souls 3. Também está em promoção no PS4. Então vale a pena dar uma olhadinha também. Só não falei para não ficar repetindo o jogo. E para finalizar. Vamos para o Xbox. Começando com Deus Ex Mankind Divided. Um jogo do Deus Ex muito excelente. Que se você ou zerou. Ou ainda está na hype. Ou não conseguiu jogar pelos motivos que nós tivemos aí. Os problemas de Cyberpunk. Eu acho que Deus Ex é o jogo perfeito. Para poder preencher a lacuna do seu coração. Porque ele é também um jogo na CPH de Cyberpunk. É em primeira pessoa. Com muitos elementos de RPG. Falas e escolhas. É um jogaço. É um jogo muito bom. Que conta no futuro ali. Sobre pessoas usando peças também robóticas no corpo. Toda uma discussão. É um jogo muito legal. Está custando 16 reais apenas. Está muito baratinho. Não é da grandiosidade assim né. No nível de mapa e tal. Cyberpunk longe disso. Mas é um jogo muito satisfatório de se jogar. E agora temos também The Witcher 2. Está custando 13 reaisinho. Aqui também vale para a galera que tem o 360. Porque ele é retro né. Então ele vai ali para o Xbox One também. Se você jogou o 3. Jogue o 2 cara. Não é a mesma coisa. Obviamente. É um jogo um pouco mais antigo. Mas ele é excelente ainda. Ele tem história excelente. Tem personagens excelentes. Ele é um jogo muito melhor de se jogar. Do que o primeiro. Que já é bem mais datado. Então é um jogo que realmente vale a pena. É mais antiguinho. Mas é uma franquia que cara. Não tem como botar defeito. Temos também Crash Triology por 75 reais. A triologia aí refeita. Do Crash Bandicoot. Que por sinal é muito bom. O remake desse jogo foi feito de uma forma muito boa. Os gráficos ficaram muito bonitos. E cara. São 3 jogos por 75 reais. Aqueles bandos gotosos né. Que você joga mais um jogo por um preço bom. Um preço barato. E por último temos um ótimo jogo. Que poucos jogam ou conhecem. Kingdoms of Ameloo Reconning. O jogo aí. Que foi remasterizado. Está custando apenas 56 reais. Ele é um jogo para quem gosta de RPGs de mundo aberto. Ele tem um combate muito legal em forma de hack and slash. Ele tem um mundo aberto interessante. Ele é um jogo bem divertido. E um jogo que infelizmente ficou ofuscado aí. Na época que lançou para o Skyrim. E ficou desconhecido aí. E realmente um RPGzinho. Bem gostoso de você jogar. Se você curte aí. Você vai se deleitar com esse jogo. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu fico por aqui. Um beijo. Um abraço. Um beijo no popô. É nóis. E fui.